Armênio Vieira que procó, há uma torneira sempre a dar horas, há um relógio a pingar nos lavabos, há um candelabro que morde na isca, há um descalabro de peixe no teto, há um boticário pronto para a guerra, há um soldado vendendo remédios, há um veneno tão mal que não mata, há um antídoto para o suicídio de um poeta. Senhor, senhor, que digo eu que ando vestido pelo avesso e furto chapéu e roubo sapatos e sigo descalço e vou descoberto?